Eu tô chegando aqui pra gente poder fazer uma reunião Porque eu tô escutando um latido insistente lá de dentro de casa de briga É briga, vamos todo mundo fazer a reunião Vai todo mundo subir Agora, reunião agora Agora, vamos fazer a reunião, pituca Vai, senta também Pituca, todo mundo pra reunião Não, reunião agora Eu tô escutando esse latido seu Ó, a mãe fugiu Eu quero saber O que que tá acontecendo que tá tendo latido aqui toda hora E é esse latido que eu tô escutando O que que tá acontecendo, pituca? O que que é? Cadê a água, a vasilha de água que eu pus aqui? Vocês já jogaram a água toda fora? Ô, meu Deus do céu Tem que ir lá pegar mais água pra vocês Porque vocês jogaram a água que eu pus pra vocês Jogaram a água fora Qual que é o problema? Nesses latidos O que? Tá vendo? Por que que eu precisava de vinho? Mãe, vem, mãe Vem, vem A mãe precisava vinho também Eu quero saber por que que tá tendo muita briga Vem, vem Vem, vem Vem